Agora vamos para três dicas para deixar seu computador mais rápido. Primeiro, vá até o Iniciar e digite Limpeza. Selecione Limpeza de disco. Selecione os itens que quer limpar e clique em OK. Segunda dica é manter todos os drivers do computador atualizado. Para isso o melhor programa é o Driver Booster. O link está na descrição. Após instalado, só ir em Iniciar e digitar Driver. Clicar em Scan para verificar os drivers que estão desatualizados. Após verificação, só colocar Atualizar. Terceira dica, e também muito importante, é fazer um check-disk no HD. É demorado, mas vale muito a pena. Só ir em Iniciar e digita CMD. Selecionar Prompt de Comando com o direito do mouse e executar como administrador. Na tela do Prompt digite. CHKDS-KRF. Digitar S para programar a verificação. Quando reiniciar o computador, ele entrará no modo de verificação. É demorado, mas o resultado vale a pena.